Bom dia a todos, eu me chamo Diva, sou coordenador de projetos da Corporação Musical Manoel Alicrim e maestro há 26 anos, trabalhei por mais de 20 anos à frente dos jovens de forma totalmente voluntária e esses projetos nós fomos contemplados no edital 2014-2015 com o projeto Cultura Viva e agora em 2016 também tivemos a felicidade de estarmos fazendo parte dos projetos aprovados com o projeto Cultura Viva Juventude Cidadã. A gente trabalha com cerca de 40 jovens e adolescentes e esse trabalho é muito gratificante. Como o espaço é pequeno para a gente trazer os 40, a gente trouxe uma amostra do que a a gente faz lá, uma vez que esse grupo já esteve se apresentando em 26 municípios mineiros, tivemos a felicidade de estarmos em Capela Vida no desfile de 7 de setembro, para quem acompanhou o desfile e o último domingo em Malacaxete no encontro de bandas do Norte Mineiro. Ali a musicista da Inara, que é formada em arte, que agora é professora lá da nossa escola e a Ellen, que está fazendo pela UFBJM o curso de Engenharia Florestal. São duas musicistas que estão aqui fazendo um pouquinho do nosso trabalho para vocês, com a música Jecht Vav, que é uma canção aqui que representa bem a nossa cultura do Vav Jechtione. Aplausos 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 Amém.